Oi, oi gente! No vídeo de hoje é o primeiro vídeo dos preparativos da minha festa de 15 anos e hoje vamos iniciar com o vídeo da escolha do salão de festa para a festa. Então neste vídeo eu mostrei a vocês duas opções que eram as nossas únicas opções para os salões que é próximo a gente aqui e nós já escolhemos, já está bem próximo da festa e ao final do vídeo eu digo a vocês qual foi escolhido. Acompanhem o vídeo! Acompanhem o vídeo! Nós já chegamos aqui no salão e eu vou mostrar um pouco para vocês Mas aí vai ter um steak que vai mostrar melhor para vocês, esse é o nosso primeiro salão Nós estamos visitando e agora até que está bom Aqui é a cozinha Mostrando a visão de cima Vejam como é linda a paisagem A paisagem que linda Geralmente fica aqui o tema, as coisas Olha a visão de aqui de cima como é Toda casa E toda casa tem a parte aqui de cima Você não pode colocar a skype Eu não sei Eu vou pagar um iluminador separadamente e eu vou pagar a energia que ele utilizar Dê para o meu pai de lei Dá eu É o menor preço É o menor preço Desde 2016 Como é que vocês falaram que era assim? Desde a década Essa é a presença, a vida em branca, em torno, etc, geralmente eu boto ali, até porque essa espécie, ali é uma sala composta para uma, é uma aula, é uma sala para... Uma boate para a casa tenha DJ, aí o DJ fica aqui nessa salinha, aí o preço é por fora, só que acredito que isso não vai ser o caso da minha festa, eu não sei ainda, aí aqui é a boate, e aqui é o espaço. A cabine, eles têm onde fica o DJ. Embaixo, olha, ali é o salão, aqui é os banheiros e o camarim, aqui é o camarim. E lá, os três sanitários estão descomportando. Aqui é o camarim. Nós já vamos embora, já vimos tudo, e aqui é o salão de festa, é o espaço de festa, vou tirar um 360 para vocês. E aqui, geralmente, aqui ele faz a, onde é a valsa, e aí, né, a valsa, aqui você põe o que você quiser, a boate também. Ali é a boate, o patinho ali, e aqui é onde ele põe a decoração principal, que é em cima, ó, só bem escadinho ali, e é bem perto do portão. Mas aí a gente pode mudar, aqui pode ficar, ó, onde fica o coquetel, pode escolher onde fica qualquer coisa, né? Assim é como ele geralmente faz. E aqui ele tem tudo, tudo, caso você queira, caso você queira, você pode trazer de fora. Mas tem tudo aqui, desde buffet até decoração, tudo. Mas aí você escolhe. Olha, só porque... Estamos aqui conversando, com o dono. Ela foi instalada, ela foi instalada lá na frente. Paguei aquela quantidade de mesa. Ele já comeu dez pratos, sei lá. Eu tô aqui, eu, 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 eu abro o jogo, tá entendendo? Quem vem aqui, eu falo a mesma coisa. Eles estão tudo, tá vendo? Estou feitando aquela festa com vocês, não tem nada a ver com o salão, eu ofereci 24 mesas. Chegamos aqui no outro salão de festa, que vinhamos olhar, mas pelo jeito já não vai ser aqui, porque é muito pequeno, para contar de convidados. Aqui é o espaço de recepção. É bem mais bonito, mais espaçoso, então foi o escolhido e aí no vídeo é o primeiro vídeo que aparece a vocês, o primeiro salão que aparece aí para vocês. Mas no dia da festa vocês vão ver tudo bem direitinho e detalhado sobre o salão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, acompanhem o canal, fiquem ligadinhos porque vai ter muito mais vídeo por aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!